Aqui, como eu tinha falado, a gente colocou a mão francesa. Olha só o que é que eu fiz. A gente entortou os ferros aqui, 20 centímetros. A gente fez aqui, ó. É meio difícil, mas se você tentar dar a fazer aqui, ó. Ele veio pra cá, 20 centímetros, pra cá, agarrou por trás aqui da viga, pegando a viga. Com a coluna, quer dizer, aqui só vai soltar se um dia o ferro estourar. Não tem jeito. Aí aqui eu trouxe, eu tinha falado que eu ia fazer um Y. Um Y. Lá do fundo dessa coluna aqui, ó. Lá do fundo, tem outra viga aqui embaixo, igual a essa. Mais ou menos um metro pra baixo. Tem outra viga. Eu engatei lá nessa viga, mais ou menos. E trouxe aqui, pra emendar aqui. Pra quê? Pra fazer um Y. Olha aqui, ó. Aqui entortei todos os ferros. Entortei todos os ferros. Aí, embutido aqui dentro, pra quê? Pra dar uma mão, um negócio bem forte. Aí a viga vai aqui. Eu vou pôr as tábuas ainda. Vou encher aqui mais ou menos com 18, quase 20. Pra ficar um concreto assim. Passa pra cá um pouco. Uma do sol. Aqui eu vou encher. Vou pôr as tábuas aqui. Pra ele ficar assim um pouco afastada. Assim, ó. Pra quê? Pra o concreto ficar cobrindo bem esse ferro. Aí aqui, como eu tinha falado, o nosso senegrafrista vai vir aqui, olha. Aqui eu coloquei já a coluna. Ele vai vir aqui. Não sei se o sol tá atrapalhando. Mas depois ele passa aqui e vai vir aqui, olha. Do mesmo jeito, coloquei a coluna com seis ferros de meia. Seis ferros de meia. Aí aqui, porque eu dobrei as seis pontas. Pra enroscar por trás aqui, certo? Quer dizer, tá um serviço melhor do que isso, só se for outra pessoa. Eu não sei fazer, certo? Quer dizer, mas amarrei bem amarradinho, tudo ponteado, certo? E aqui vai um buraco, como eu falei, com dois metros e dez. Pra baixo. E aqui eu vou fazer uma sapatinha. Aqui eu vou fazer tipo uma sapatinha aqui, certo? Pra essa parte aqui ficar bem revestida. Isso aqui é tudo concreto aqui, olha. Vou pôr aqui uma tábua aqui e vai tudo concreto. E aqui pra cima eu vou subir outra coluna depois. E vamos ficando por aqui. Não precisa eu mostrar lá atrás do muro, porque não é necessário. Eu mostrei só essa mão francesa. E tá legal, até o próximo vídeo.